Música Você já deve saber que há muitas diferenças entre os três principais sistemas operacionais dos brasileiros. Ubuntu, Windows e Mac OS X possuem a mesma finalidade, mas cada um oferece um tipo de utilização aos usuários. Confira agora quais são as principais diferenças encontradas pelas pessoas que estão utilizando cada um deles pela primeira vez. O Windows é o mais utilizado pelos brasileiros e sua área de trabalho é a mais conhecida. Assim que o computador é ligado pela primeira vez, os usuários podem encontrar vários atalhos que dão acesso às principais funções dos computadores. A partir desses ícones, é possível começar a desvendar o sistema operacional da Microsoft. Clicando sobre o ícone do Windows, que fica no canto inferior esquerdo da tela, fica ainda mais fácil localizar os programas disponíveis no computador. Isso inclui o navegador padrão, o Internet Explorer, que pode ser utilizado para baixar os programas que você mais gosta. Ubuntu e Mac funcionam de maneira parecida, mas a interface Unix leva os atalhos para o lado direito da tela. Outro ponto que pode confundir os usuários acostumados com o Windows é a barra de menus, que por padrão fica na parte superior da tela. Agora começam as diferenças entre eles. Enquanto os menus do Ubuntu são muito parecidos com os menus do Windows, o Mac dispensa grande parte deles para levar as opções até o dock. É lá que estão as principais funções do sistema operacional, incluindo a pasta de programas, que oferece vários recursos que podem ser explorados pelos iniciantes. Essa dica vale para todos os sistemas operacionais. A melhor maneira de aprender a utilizá-los é utilizando. Mesmo com todos os programas que já vêm junto com o sistema operacional, ninguém consegue viver apenas com um navegador e um editor de textos, não é mesmo? Por isso, é necessário que saibamos como instalar novos programas. Acessando o baixo aqui, você já estará na página dedicada ao sistema operacional identificado pelo sistema. Pelo Ubuntu há algumas formas de instalar um programa. A mais simples é pela central de softwares, exigindo apenas que o usuário escolha o programa e ordene a sua instalação. Quando falamos em Windows, o processo é um pouco mais simples. Os arquivos de instalação só precisam ser executados para que um programa seja instalado. Em vários casos, torna-se necessário seguir alguns poucos passos para que a instalação seja concluída. O mais fácil mesmo é instalar programas no Mac. Basta executar o arquivo baixado e então arrastar o ícone para a pasta de aplicativos. Se estiver utilizando o Mac, basta arrastar o ícone da pasta de aplicativos até a lixeira. No Windows, o processo é um pouco mais demorado, exigindo que as opções de desinstalação sejam acessadas na pasta de programas do menu iniciar ou do painel de controle. Com o Linux, é só acessar a central de aplicativos, localizar o programa e clicar em Remover. Nesse ponto, Linux e Windows funcionam da mesma maneira. Para copiar um arquivo, você só precisa clicar sobre ele e então pressionar os botões Ctrl-C. Para colar em outro lugar, o atalho é semelhante, mas em vez da letra C, a sequência exigida é Ctrl-V. Se não quiser copiar, mas sim recortar os arquivos, utilize a sequência Ctrl-X e em seguida Ctrl-V para colar no local de destino. Lembre-se de que nesse caso, o arquivo será excluído da pasta de origem. Para os usuários do Mac OS, a história é diferente. No lugar da tecla Ctrl, você deve utilizar a tecla Command. Juntamente com a tecla C, o arquivo será copiado. Com a tecla V, ele será colado. O Mac não oferece suporte para recortes de objetos. Mais uma semelhança entre Ubuntu e Windows. É só clicar com o botão direito sobre os arquivos, para que o menu de contexto abra a opção Renomear. Clicando sobre ela, rapidamente será possível editar o nome. Já o sistema da Apple exige outras formas de fazê-lo. Pelo menu de contexto, clique sobre Obter informações. E então, localize a divisão Nome e Extensão. Ali será possível modificar o nome dado ao objeto. Se você achava que não encontraria nenhum ponto em comum nos três sistemas operacionais, vai adorar saber que criar pastas é um procedimento padrão. Tudo o que o usuário precisa fazer é clicar com o botão direito do mouse sobre o desktop, ou espaço em pastas, e então selecionar Criar nova pasta. É sempre bom verificar as configurações do sistema operacional antes de instalar qualquer aplicativo. Com o sistema da Microsoft, o usuário deve clicar sobre o menu Iniciar, localizar o ícone Computador e clicar sobre ele com o botão direito do mouse. No novo menu, selecione Propriedades, para que a janela com as configurações seja aberta. No Ubuntu, clique sobre o ícone Sistema, na barra superior, e então siga o caminho Administração, Monitor de Sistema. Já no Mac OS X, clique sobre a maçã que está no canto superior esquerdo, e em seguida na opção Sobre este Mac. Como já dissemos, o melhor jeito de aprender a utilizar o sistema é mexendo em todas as suas funções. Se puder brincar um pouco com cada um, vai saber qual é o sistema certo para o seu perfil de utilização. Até o nosso próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto